Até o Bolsonaro parece já ter jogado o Sérgio Moro ao mar. O que é que queria esse ex-juiz, mandando e desmandando, para se safar do Intercept Brasil, daquelas mensagens que revelaram o seu conluio com os procuradores para fazer perseguição política? O que é que o Sérgio Moro ao mar. Meteu os pés pelas mãos e queria destruir as provas encontradas com aqueles recas lá de Araraquara para, claro, não se deixar comprometer por aquelas mensagens. Ele queria destruir tudo. Ele como ministro da justiça. Ele como autoridade e não mais como juiz. Uma vez que a destruição de provas só é admitida, só é atribuída ao juiz. E depois de examinados, todas as implicações que aquelas revelações oferecerem. Agora, o ministro também mandou fazer uma portaria que é praticamente a instauração do Estado Policial Brasileiro. E uma portaria especificamente destinada à expulsão do jornalista Glenn Greenwald, que é o editor do Intercept Brasil e também do Intercept Internacional. Vamos ver aqui o que diz o presidente Jair Bolsonaro, né? Claro que já não mais tentando esconder a sua irritação com as loucuras de seu ministro, aliás, ex-superministro e agora ministro lá pelas tabelas. Então diz aqui o Bolsonaro. Bolsonaro enquadra Moro e diz que ele não pode destruir mensagens. Matéria do jornal, site do Brasil 247. Jair Bolsonaro enquadrou o ministro da justiça Sérgio Moro neste sábado, dia 27, no Rio de Janeiro, ao dizer que não cabe ao ex-juiz a decisão sobre destruir ou não as mensagens capturadas pelos supostos hackers presos nesta semana. Abre aspas. O Moro não fala nada que a lei não permita fazer, disse Bolsonaro. Quer dizer, desautorizou o ministro dele. Desautorizou o ministro, ficou desautorizado e, como tal, desacreditado, desmoralizado. Hoje a Folha de São Paulo, que volta a noticiar todas aquelas mensagens do Talanhol, as mensagens do... comprometendo também o Sérgio Moro, o editorial da Folha, pede o afastamento imediato do ministro. E vem também a OAB chamando o ministro, inclusive, de chefe de quadrilha. Quer dizer, o homem está cercado. Ele vai ficar mais alguns dias ali, numa situação que vai acabar, claro, renunciando. Pois, do contrário, vai comprometer todo o governo e toda a mídia, porque, inclusive, a Rede Globo já passou a noticiar também, com algum destaque, aquelas mensagens do site Intercept Brasil. Então, Moro, sinto muito, mas a sua situação não está lá, essas coisas. E aí E aí E aí E aí Abertura